Com certeza, vem um abração Repertório do logo Arrochando fora Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado e eu me ensino tão bem Você sempre me ganha da manhã Que mistério você tem Arruquei as malas mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu não sei Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado e eu me sinto tão bem Você sempre me ganha da manhã Que mistério você tem Arruquei as malas mais de uma semana Só falta você me chamar Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Ver meus status, já tô namorando Antes de você me chamar cada vez mais Arruquei as malas mais Arruquei as malas mais Arruquei as malas mais Arruquei as malas mais Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Amém